Olha esse reencontro! Uma menina de 4 anos, ela ficou bastante triste ao perder um ursinho de pelúcia favorito durante uma viagem de avião que fez com a família. Porém, depois da intensa procura para saber quem era a dona, funcionários do aeroporto e da companhia aérea fizeram assim uma força-tarefa para devolver o companheiro da garotinha. E hoje em dia, lógico, que acompanhou essa emocionante viagem. Bora lá? Atenção, senhores passageiros! Preparem-se para embarcar numa história que parece ter saído diretamente de um gibi. O reencontro de Eduarda e o amigo Sansão. Eduarda é uma garotinha de 4 anos. E Sansão, bom, Sansão você já sabe, né? É um velho conhecido. O que você não sabe é que esse coelhinho azul aí não é só um amigo inseparável da Mônica, não. Ele e Eduarda se conheceram no fim do ano passado, quando ele chegou de presente para realizar o sonho da menina que sempre quis entrar no desenho só para girar esse bichinho pelas orelhas. E ela estava apaixonada pelo coelho dela. Levava ele para todos os lugares. Na hora de voltar para casa, ela não quis guardar o coelho na mala. Ela quis levar ele juntinho com ela. Mas nós paramos na brinquedoteca do aeroporto e ela esqueceu o coelho lá. Quando nós chegamos no avião, a Eduarda percebeu que tinha esquecido o coelho. Começou a chorar. Eles estavam juntinhos na brinquedoteca do aeroporto de Florianópolis quando Eduarda saiu da piscina de bolinhas e Sansão ficou. Enquanto esse danadinho de pelúcia aproveitava, a mãe da Dudinha procurava desesperadamente por um resgate. Foi na internet, procurou o telefone da brinquedoteca, telefonou para eles e eles se prontificaram a enviar. Conversaram com a companhia aérea para enviar o coelhinho para ela. Mas eles fizeram uma coisa, nossa, uma surpresa. É um envio muito legal. Nós nem imaginávamos como ia ser emocionante esse reencontro. E foi assim que aconteceu a inesperada viagem de Sansão. Máscara, ok. Check-in, ok. E lá estava ele, a bordo, nas nuvens, de verdade. Depois de 2 mil quilômetros de Florianópolis a Cuiabá, o reencontro. E sabe quem levou ele de volta? Eu trouxe a sua encomenda para você. Você quer perceber a sua encomenda? Quer? Então traz a encomenda para o Fredo Alva. Eu sou o seu sol, eu nem sei o que eu faria se eu perdesse meu solzinho. Mostrou que o coelhinho dela tinha sentado numa poltrona, feito toda a viagem de avião, até chegar de volta no colhinho da Eduarda. E quando é que a fã dessa turminha poderia imaginar que, ao perder o melhor amigo, ganharia uma surpresa como essa? Fiquei muito feliz. Ai, que incrível quando a fantasia é real, né? Essa é uma daquelas aventuras que a gente leva na mala de memórias para o resto da vida. E assim, Sansão e Eduarda ficaram ainda mais inseparáveis. É isso, pessoal! Então tchau, menina! Eu já estou indo!